Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos fazer uma atividade prática e fácil com materiais que você tem aí na sua casa para trabalhar a motricidade fina com as crianças. Trabalhando a motricidade fina, a criança desenvolve os músculos da mão e dos dedinhos. O movimento de pinça que ele faz nessa atividade vai auxiliá-lo futuramente no desenvolvimento da escrita, assim como outras habilidades que envolvem o recorte, colagem e o desenvolvimento até do desenho. Muito legal, não é mesmo? Para fazer essa atividade vamos precisar de dois materiais. Primeiro uma caixa, que pode ser a caixa que você tiver, uma de sapato, uma de caixa de bombom ou de algum outro produto que você tem aí na sua casa e a caixa dê para utilizar. E pregadores de roupa. Eu tenho essa caixa aqui bem colorida, que já chama a atenção da criança e coloquei os pregadores aqui. As crianças muito pequenininhas vão encontrar uma certa dificuldade para fazer esse movimento de pinça, o que para nós adultos é uma atividade fácil de ser executada, para as crianças eles encontram uma certa dificuldade, porque ainda não tem os músculos do dedinho, da mão, força suficiente para estar fazendo esse movimento de abrir, manter e soltar na caixa. Então, para os pequenininhos, o objetivo seria esse, trabalhar o movimento de pinça, deles conseguirem abrir e até lá na bordinha da caixa e colocar. Você aí também está trabalhando a concentração com eles. Os maiores, você já pode trabalhar cores, sequência de cores, contagem. Eu vou mostrar na prática como funcionou essa atividade com a minha filha que tem quatro anos. Com ela eu trabalhei sequência de cores e contagem. É interessante que ao final da atividade, você solicita a sua criança que guarde. Também retirar o pregador e guardar. Você está trabalhando a concentração e o movimento de pinça. Vamos ver na prática como funciona? Vem comigo! Bem, nessa atividade que eu fiz com a minha filha, que tem quatro anos, além de trabalhar a coordenação motora fina, movimento da pinça, a concentração, trabalhei sequência de cores e quantidade. Solicitei que ela escolhesse três cores, fizesse uma sequência com elas e mantivesse essa sequência até o fim. Então, nessa atividade, ela observava as cores e ao mesmo tempo ia contando quantos estava colocando. Quando terminar de um lado, você pode solicitar a criança que faça do outro lado, seguindo o mesmo padrão de sequência. Também é divertido, quando termina essa atividade, retirar os pregadores e guardar. Nesse processo, você pode estar pedindo para ela contar quantos ela está tirando e guardando. Continuando trabalhando o movimento de pinça, concentração e a ordem, que tudo começa e termina. Tchau, pessoal! Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e deixe seu like!